A Argentina é uma seleção muito forte. Na verdade, eles são foda mesmo, sabe? Eles perderam o primeiro jogo para a Anábia Saudita. O que aconteceu com a Anábia Saudita? O Japão não ganhou? O que aconteceu com o Japão? Ah, para! Vai dar a Alemanha, vai dar a Argentina. Vai dar o Brasil. Ganha contra a Suíça. E tá tudo certo, e toca o rolo. E assim que é, e assim que vai ser. E vai ser os melhores aí, que vão disputar as oitavas, quartas e final, sempre final e a final. Mas não vai ter surpresa nenhuma. Que por sinal, essa Copa está horrível. Tecnicamente, uma das piores Copas que eu vi na minha vida. Uma das piores Copas que eu vi na minha vida. Jogos que não dá vontade de assistir. E assim que eu vi na minha vida.